Está chegando a hora da grande final do maior campeonato do interior do estado. Em Piraí e Mendes vão disputar o título da Copa Rio Sul de Futsal 2019. Uma reunião hoje de manhã na Ilha São João em Volta Redonda, onde vão ser os jogos, fez os últimos acertos da final e para a disputa do terceiro lugar da competição. Polícia militar, guarda municipal, brigadistas, seguranças particulares, árbitros, representantes da Secretaria de Esportes e da comissão organizadora da Copa Rio Sul de Futsal. Todos reunidos para acertar os detalhes da segurança da decisão. É muito importante esse momento para fazer um alinhamento final das atribuições. Polícia militar, guarda municipal, TV Rio Sul, a Secretaria, né? Para estar tudo certo, tudo redondo no dia, receber as cidades com o maior carinho e maior atenção possível. Depois da reunião, o grupo fez o reconhecimento da quadra, palco da grande final de sábado. Esse encontro é também para traçar estratégias, como por exemplo, definir os locais de entrada e saída dos torcedores. E definir outras questões para garantir a segurança dentro e fora da quadra. O alinhamento municipal vai estar colaborando, né? Dando segurança, suporte no trânsito ao redor do ginásio. Vamos estar aqui colaborando aqui dentro na segurança interna, né? Nas revistas, que o torcedor possa vir com espírito desarmado, trazer a família, torcer em paz e se divertir. Vamos trazer detector de metal. Boa parte do nosso efetivo vai estar espalhado pela torcida. Vamos ter também parte da nossa segurança fazendo a garantia dos mesários e também na área VIP. Mendes recebeu punição por conta de uma confusão no jogo de volta da semifinal contra Paulo de Fronten. Por isso, só os torcedores de Piraí vão comparecer. E eles podem vir tranquilos. Segurança não vai faltar. Sempre a gente faz, em todas as edições, essa reunião prévia, na semana do evento, para que a gente possa se organizar, para que a gente possa afinar todos os detalhes, para que tenhamos de novo uma grande festa. No clubesporte.com.br TV Rio Sul tem reportagens exclusivas sobre as equipes finalistas e tudo sobre a estrutura da decisão, além de curiosidades do torneio. E a gente lembra que no sábado, antes da final, tem a disputa do terceiro lugar, às 10 da manhã, entre Resende e Paulo de Fronten, no ginásio da Ilha São João, em Volta Redonda. No mesmo local, às 2 da tarde, a gente reforça o convite, Piraí e Mendes brigam pelo título, com transmissão ao vivo, aqui na TV Rio Sul. Como você viu na reportagem, a partida será com a torcida única de Piraí, já que Mendes cumpre punição por causa de uma confusão envolvendo torcedores no jogo de volta da semifinal contra Paulo de Fronten. Mendes cumpre.com.br TV Rio Sul.com.br 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 Obrigado.